Olá, seja bem-vindo aí a meu canal de informática para concurso público. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou tomar uma aula gratuita para concursos da banca eDIB. Essa aula será a aula de um Windows, Windows 10 brasileiro. É a segunda aula com foco na banca eDIB. Se você ainda não assistiu a primeira aula, abaixo na descrição do vídeo vai ter o link da primeira aula para a banca eDIB e essa é a segunda aula com foco na parte de Windows, que é o sistema operacional da Microsoft. Essa aula serve para todos os concursos de 2021 da banca eDIB que será cobrado à informática. Concursos abertos. Nessa imagem nós podemos ver os concursos que estão com inscrições abertas. Eu retirei essa imagem do site da banca eDIB no dia 6 de março. Eu vou analisar aqui com você o edital dos concursos da Câmara Municipal de Pranautina, do Ministério da Economia e da 15ª região. Tá certo? A gente vai analisar a parte de informática desses três editais. Conteúdo programático Câmara Municipal de Pranautina. Todos os cargos de nível médio e também os cargos de nível superior e analista jurídico vão cair seis questões de informática. Tá certo? E é o mesmo conteúdo programático para os dois cargos. Aqui embaixo tem o conteúdo de informática e aqui, ó, configurações básicas do Windows 10, que é a aula de hoje, que será sobre o Windows 10. Então vai ser cobrado tanto para o nível médio como para o nível superior, a parte de Windows, Windows 10. O concurso da Câmara Municipal de Pranautina. O próximo concurso da IDIB é do Ministério da Economia. As provas objetivas nível médio e superior vão cair dez questões de informática. programático. Então a gente pode observar aqui, ó, nível médio, ó, configurações básicas, o Windows 10, para nível médio. Esse de baixo aqui é do nível superior. Também vai ser cobrado o Windows, como a gente pode ver aqui, ó, noções do sistema operacional, o Windows e também do Linux. Só que essa aula aqui será somente de Windows. Conteúdo programático do Conselho Regional de Corretores de Imóvel, décima quinta região. Só ensino superior serão cobrados seis questões de informática e também vai ser cobrado a parte de Windows 10. Configurações básicas. Questões da Banca IDIB. Então eu vou resolver aqui uma questão da Banca IDIB e outras questões da Banca IBGP, que é uma banca que cobre algumas questões parecidas com a Banca IDIB, para a gente compreender bem como é cobrado o assunto de 1 e 2.10 pela Banca IDIB, tá certo? Ó, assistente administrativo e DIVI. Das opções de configurações disponíveis no Windows 10, assinale a única opção que não consta no referido sistema operacional. Então qual opção aqui não existe dentro do Windows 10? Ó, letra A, Siri. Letra B, Cortana. Letra C, Rede e Internet. Letra D, Sistema. Então aqui tá falando de programas que a gente tem dentro do Windows. Eu tenho uma relação aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Nesse arquivo aqui, ó, eu fiz um resumo de todos os programas que estão no Windows. Ó, de abaixo iremos ver todos os programas que compõem o Windows 10 de A a X. Então aqui tem todos os programas, ó, que estão dentro do Windows com seus ícones e os nomes dos programas. Nessa relação aqui, nós não achamos uma opção lá, que eu vou mostrar pra vocês. As outras opções tem dentro do Windows, tá bom? Se você quiser adquirir esse documento, você entra em contato comigo pelo WhatsApp, que eu faço o envio pra você. Tá certo? Vai ter meu telefone aí no final do vídeo. Então a resposta correta aqui é a letra A, Siri. Não tem nenhum programa com esse nome dentro do Windows 10. Então a resposta que seria assim, ó, que não tem dentro do sistema Windows é o Siri. Cortana tem, rede e internet tem, e sistema também. Aí agora a gente vai fazer algumas questões similares a essa da Banca IDIB. Ó, essa questão é do concurso público do município de Coronel Fabriciano, educador infantil da Banca IBGP. Ó, são aplicativos padrões e que fazem parte do pacote Microsoft Windows 10. Então aqui, ó, quais são os aplicativos que fazem parte do Windows 10? Então vamos ver aqueles que não fazem parte. Ó, Excel e o Word não vem junto com o Windows 10. Ele, esses dois programas, Excel e Word, faz parte do pacote Office, que é um outro sistema, né? Um outro pacote de programas, né? Fotos tem. Ó, aqui ó, Chrome. O Google Chrome não faz parte do Windows 10. O próximo aqui, o Word, também não faz parte. Então aqui tá perguntando. São aplicativos padrões e que fazem parte do pacote Microsoft Windows 10. Qual item aqui que só tem programa dentro do Windows 10? A resposta correia, ó. É a letra D. Calculadora, Paint e Mapas. Então naquela relação de programas que eu mostrei anteriormente, vai ter esses programas aí que fazem parte do Windows 10. Vamos fazer mais uma questão aí. Também da Banca IBGP, que é uma banca que cobra questões similares à da IDG. Ó, assinale a alternativa que apresenta corretamente o antivírus desenvolvido pela Microsoft e disponibilizado sem custo aos usuários do Windows 10. Então qual é o antivírus que já vem instalado no Windows 10? A resposta correta é a letra D. Defender. O Windows Defender. Tá certo? Deixa eu abrir lá de novo aquela relação de programas. Que eu vou mostrar pra você aqui, ó. Deixa eu ver se você vai achar ele aqui. Aqui, ó. O Windows Defender. Ele faz parte do Windows 10. Tá vendo? Aí eu falei, ó. Paint. Faz parte do Windows 10. A gente viu lá também no início, né. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó. E-mail. Cortana. Né. São programas que fazem parte do Windows 10. Ó. Mapas. Tá vendo? Então é importante você adquirir esse documento aí pra estudar, né. Os programas que fazem parte do Windows 10. Que é a IDG cobra. Mais uma questão, ó. Também da Banco IBGP. Considerando a instalação padrão do Microsoft Windows 10, assinale a alternativa que apresenta um programa que não é nativo, que não faz parte do Windows 10. Ó. Letra A. Letra A. Microsoft Edge. Letra B. Microsoft Office. Letra C. Microsoft On Drive. E D. Microsoft Mail. Então qual que não faz parte do Windows 10? Não é nativo. Não vem nele. É a letra B, ó. Microsoft Office. Abaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar um link de outras aulas de Windows 10 pra você estar estudando e também falando sobre o Microsoft Office. Não deixe de assistir que vai ser importante ir pro seu aprendizado. Eu também tenho à venda um caderno de questões comentado da Banca IBGP. Essas questões também servem pra você estudar pra Banca IDIB. Se você quiser adquirir esse caderno com questões comentadas da Banca IBGP, eu passo pra você o valor e a forma de pagamento e envio através do WhatsApp. É só entrar em contato comigo através do número 022-998-587780. Se você gostou da aula, deixe um like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E aqui eu vou deixar os cards também pra você estar acessando outras aulas de Windows 10. Então fique preparado aí pra sua prova e bons estudos.